Três anos atrás eu fui diagnosticado com câncer no intestino. Ele era um câncer que tinha cinco níveis, eu estava no nível quatro. Então ele já tinha atingido já o intestino, o esôfago, estava bem avançado. No dia que a minha filha me ligou e falou, o Luciano está com câncer e tem poucos dias de vida. Dali pra cá começou um tratamento com quimioterapias bem fortes. Quando o Eliton Luciano começa o tratamento, ele já está em estágio terminal. Com apenas 5% de chance de cura. No último dia dos pais que teve, eu vim, almocei com a família, conversei com todo mundo, estava bem. E do nada fiquei ruim a noite e fui pro hospital, fiquei internado. Dali pra frente eu fiquei mais preocupado ainda. Era mais ou menos três horas da manhã e a TV ligou sozinho. Eu acordei com o barulho da TV e estava o missionário fazendo o anúncio. Acho que quem buscasse uma cura de um câncer, principalmente, era pra ir na igreja em Curitiba, que ele estaria lá e ir com fé que seria curado. E eu fiz um propósito com Deus ali. A família queria levar pra igreja, eu nunca fui. Sempre dizia que a igreja era só pra tomar dinheiro das pessoas. E ali eu disse, se realmente Deus existe, então eu quero que receba uma graça. E que ele me ajude a sair daqui até o dia que o missionário vai estar aqui, que eu vou lá e vou ser curado. Chega o dia 19 de agosto de 2018, data da reunião do missionário. E o Wellington ainda está internado. Horas antes do culto, ele é surpreendido. O médico chegou antes das sete da manhã, que não era de costume. Ele chegou e disse, você está de alta e atestou que estava bom pra ir pra casa. Foi Deus mesmo. Cheguei em casa, descansei um pouco e à tarde eu fui pra igreja. Cheguei lá, passamos a conversar com a equipe de reportagem também. Eu vim em busca da cura de um câncer. Eu estou internado há oito dias, assisti o missionário aí essa semana e vi que ele estava aqui em Curitiba. E ali foi onde começou. E daí o missionário chegou, as primeiras coisas que ele falou foi, você que veio aqui em busca da cura, de qualquer coisa que seja, do câncer, levante agora que você vai ser curado. E ele fez uma oração muito boa. Você que está com câncer, com metástase, Deus é poderoso pra tirar toda essa metástase, onde tiver, em qualquer célula, em todas elas, e limpar você completamente. E eu começo a orar dizendo, Pai, eu venho a ti agora apresentar todas essas pessoas e com certeza, Pai, que o Senhor está aqui pra orar. Depois que ele terminou de falar, ele disse que quem orou com fé estaria curado. Ele sai da reunião sentindo-se curado. 100% bom, assim, vamos dizer, conseguir voltar a trabalhar. É muito lindo isso aí, Pai. Cerca de cinco meses depois, o Wellington Luciano conta a bênção para o missionário. Eu vim aqui e desde o dia dos pais até hoje, eu não faço mais quimioterapia, voltou a crescer cabelo e eu não sinto nada. Pros médicos, eu estou curado. Ô, glória a Deus, coisa bonita. Agora é só alegria, graças a Deus. Vai passear, vai na igreja, chama a avó pra sair. Ao ver a fidelidade da avó, o Wellington Luciano sente o desejo de também ser fiel ao Senhor Jesus. Eu passei a ser dizimista, patrocinador. O meu salário não dava pro mês, sempre endividado, sempre cheio de conto. E a partir do momento que eu comecei a tirar aquela parte pro patrocinador, pro dízimo, parece que o salário multiplica. É um dinheiro, assim, que é abençoado. Vai pra igreja e volta em dobro pra gente. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. Foi Deus que fez a cura, fez o trabalho, porque pra medicina não tem explicação. Ele está curado em nome de Jesus e eu estou muito feliz com o meu neto. Ele pode mover o universo a teu favor, mas você tem que acreditar nele. E eu que não acreditava, hoje eu creio em Deus.